Dudu vem. Renan. Você fecha bem o América. Dudu insiste, disputa, ganha a bola. Dudu bate pro gol. Poderia ter cruzado, preferiu a finalização o Dudu. A sequência foi desarmada ali pelo João Paulo. Tenta acelerar pra puxar o contra-ataque pro time do CRB. Vem a caça dele o Dudu. Os dois caíram, essa bola até tocou no braço ali do Dudu, me deu essa impressão. Quatro, mandou seguir. Quatro deu vantagem, vem Dudu, já botou na frente, é boa jogada. Dudu, cruzamento pro Renan, cabeçada pra fora. Outro chute. Ótima chance pro Figueirense, que vem de novo com o Dudu, jogadaça pela direita e ele ganha esse canteio. Figueirense. Tenta puxar o contra-ataque. Perdeu o Joãozinho, né? Esperto o Dudu, rouba a bola pro Figueirense. Tentou a metida ali pro Careca. Corte do Igor. Em Portugal. Tentou o Chile. Tentou o Leite, Júnior, Lédio Carmona, toda a equipe do Sport TV. Roubada de bola do Figueirense, liberdade pra Dudu. Ele espera alguém chegar na área. Ninguém chegou, ele bateu. O volume é exatamente o momento em que você consegue, por vários minutos consecutivos, pressionar o adversário. E o lançamento pro Augusto, do Subiu, do Luiz Marquinhos. Mais tempo para você pensar como dono. Chegada do Figueirense com o Dudu. Bola pra área, cabeçada, pro gol. Chegava de novo o Joãozinho. Bola nas costas do Iago, aqui pela direita. Olha o cruzamento. Bola pra área, chegou o Inter com o perigo. Corte agora do Dudu. Foi bem na marcação. Fabinho outra vez. Aí ele quem fazia a jogada aqui pela direita. Também com o Charnes. Contra-ataque bom pro Internacional. São três contra dois. Eita com o Carlos. Excelente a recuperação agora do Dudu. Dudu. Cruzamento, bola pra área, desvio de cabeça no canto. Vai lá o goleiro Luan Poli. Diferentes. Então, teoricamente, dá uma postura diferente do último jogo. Dudu. Cruzamento perigoso. A bola passou, bidão, gol. Gol. Rossi. Tem o Arthur lá do outro lado. O Elton Paulista centralizado. Chegou firme na marcação ali pela direita o Dudu. Lateral Chapecoense. Barroso nesse primeiro tempo de Ogudori. Dole revelado pelo Figueirense. Inclusive fez um golaço no 4x2 lá em Itajaí. Bil, escorou bem. Dudu, pro Bil. Ele foi jogadores. Recebeu o Neguete gritando na área. Cobrança do Moraça e bola fechada. Toque de cabeça do Bil. A bola passou do lado da trave. Tá de boca de cabeça. Matheus Carvalho. Ítalo. Tenta aproveitar. Chega antes do Dudu. Domina na ponta. Tentou envolver a marcação. Dudu protegeu. Depois caiu. Falta pro Figueirense na defesa. Sport TV. O jogo segue. A Chapecoense vem pro Ataque. Bola comprida pro Niltinho. Correu lá na linha de fundo. Túlio de Melo tá na área. Dudu chegou neutralizando o ataque da Chapecoense. Vai partindo o Dudu. Também. Alguma coisa tá errada. A marcação tá errada. Aperta o Figueira. Dudu. E de longe. Neto Volpi manda pra escanteio. Agora o Dudu acertou. Um belo chute e mostrou recurso. De volta o Fernandinho. Jogando o Juninho. Pra cima do Dudu. O Dudu melhor na bola. O lateral sai. Opa. Aí pra pressão o Figueira. Dudu. Bola no segundo pau. Cruzamento. Bom. Toque de cabeça e a bola pra fora. Fazendo um excelente jogo. E vira o jogo aos 30 e 8 minutos nesse segundo tempo. Dudu. Chegou o Figueira. A bola saiu. Tiro de meta pro Brusca, Alessandra Flores. Antes da cobrança de pênalti. O pageira. Tiro de meta pro horrores. Ela fica Zebra. Ocheira. Tiro de meta. O backstage. Tiro de meta. Hora. O que? Tiro de meta. Tiro de meta. Obrigado.